Boa noite, amados irmãos e irmãs, saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, vocês já oraram por avivamento? Vocês oram por avivamento? Eu confesso para os irmãos que particularmente dentro desses dez anos desde que o Senhor me alcançou, eu acho que os últimos oito eu tenho orado por avivamento e quero seguir orando por avivamento. Desde que eu compreendi, comecei a compreender o que é o avivamento. E o avivamento, irmãos, é a ação de Deus sobre os descrentes que passam a ter vida, receber vida, creem no Senhor e passam a viver para o Senhor. E também na sua igreja, naqueles que já são crentes, ele desperta, ele anima, ele dá novo fôlego, fortalece para viver com vigor a vida cristã. Isso é avivamento. E eu quero convidar os irmãos para junto comigo, aqueles que já oram continuem e aqueles que não têm orado orem por avivamento da parte do Senhor. Oremos por avivamento nas nossas vidas e também na nossa sociedade. Mas para orarmos por avivamento, irmãos, é preciso olharmos para as escrituras e não confundirmos avivamento com o que nós vemos por aí, onde as pessoas dizem haver avivamento, inclusive no Brasil, porque pessoas estão se dizendo cristãs cada vez mais, no Brasil, por exemplo, mas não é segundo as escrituras. E para nós entendermos o avivamento nas escrituras, segundo Deus, o avivamento que vem de Deus, eu convido os irmãos para abrirem a Bíblia de vocês no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Capítulo 3. Farei a leitura do verso 5 ao verso 10. Aqueles que acharem e puderem, por favor, se coloquem de pé. Tive o privilégio de janeiro, nas quartas-feiras de janeiro do ano de 2020, ainda antes da pandemia, expor o livro de Jonas. Mas hoje não farei como desta outra vez, onde preguei todo o capítulo. Nós hoje meditaremos do verso 5 ao verso 10. Prestem bastante atenção. Desde já peço para os irmãos que se esforcem para compreender, se esforcem, para compreender e entender a leitura e a pregação. Os jovens segurem aí, vá no banheiro após o culto, segurem. Se for possível, segurem aí. Ok? Assim diz o texto. Assim diz o Senhor através do texto. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive. Por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamarão fortemente a Deus. E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira. De sorte que não pereçamos, viu Deus o que fizeram. Como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Oremos uma vez mais. Senhor Deus, amado Pai, venha ao nosso encontro, Deus. Avive as nossas vidas por meio da pregação da tua palavra. Ser conosco, Pai. Ser propício a nós. Ser propício a mim no anúncio, na explicação da tua palavra, Pai. Preciso do Senhor. Meus irmãos precisam do Senhor, da iluminação do teu Santo Espírito. Então clamamos ser propício a nós. E revela Cristo. No nome de Jesus oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados irmãos, no século XVIII, entre 1720 e 1740, houve na Nova Inglaterra o que nós conhecemos e ficou famoso como o primeiro grande despertamento. No qual após um período de aridez espiritual, Deus, irmãos, resolveu fazer algo diferente na vida daqueles homens e mulheres que ele habitavam nessas colônias. E houve um interesse comum, um interesse comum pela primeira vez na América do Norte. Um interesse religioso comum. Um dos grandes nomes usados por Deus nesse grande primeiro despertamento foi Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um homem que era versado nas escrituras. Um dos maiores teólogos que os Estados Unidos conheceu e considerado por muitos o maior filósofo cristão dos Estados Unidos. Além disso, irmãos, Jonathan Edwards tinha uma grande vida de devoção e como pastor era fiel na pregação do Evangelho de Cristo. Apesar de ter participado e ser talvez o maior nome desse primeiro grande despertamento, Jonathan Edwards era extremamente criterioso ao definir um avivamento. Ele avaliava com critérios se aquilo podia de fato ser chamado de um avivamento ou não, porque muitos diziam que estava acontecendo o avivamento. Jonathan Edwards, irmãos, dizia que os critérios para se saber se de fato havia grande e verdadeiro avivamento eram marcas, as marcas de uma verdadeira conversão, se havia arrependimento de pecados, se a palavra de fato estava sendo pregada, se as pessoas estavam de fato abrindo mão dos seus maus caminhos para viver em novidade de vida. Somente estes, para Jonathan Edwards, que assim estavam vivendo, tinham suas vidas verdadeiramente mudadas por Deus. Eles tinham passado de fato por um verdadeiro avivamento espiritual, somente estes. O texto que lemos, irmãos, hoje mostra um avivamento segundo Deus, um avivamento na própria escritura que certamente Jonathan Edwards aprovaria com seus critérios. O texto mostra para a gente Deus mudando a história de pecadores que creem e se arrependem e se arrependem de seus pecados. É possível vermos marcas reais de um verdadeiro avivamento neste texto. Por isso, irmãos, nós meditaremos no seguinte tema, o avivamento que vem de Deus. Repito, o avivamento que vem de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, o que o texto nos mostra sobre um avivamento que vem de Deus é que este avivamento gera fé na palavra de Deus. O avivamento que vem de Deus gera fé na palavra de Deus. O livro do profeta Jonas e essa narrativa provavelmente se passa no século 8 a.C. Vem provavelmente, irmãos, no reinado de Jeroboão II. Ele era rei do reino do norte, o reino de Israel, as dez tribos. E Jonas era profeta das tribos do norte. Ele reinou entre 786 e 746 a.C. Este é o pano de fundo. E é interessante, irmãos, que o profeta Jonas, ele tem algumas particularidades, o seu livro tem algumas particularidades e duas eu destaco aqui. A primeira, a primeira característica que só o profeta Jonas tem, que só o seu livro tem, é que Jonas é o único profeta que desobedece a Deus. Quando Deus levanta os seus profetas, é o caso de Isaías, Jeremias, ainda que eles fossem sentindo as penas de ser um profeta de Deus. A perseguição eles iam. Mas Jonas desobedece a Deus. É o único profeta, irmãos. Quando nós olhamos para o texto, capítulo 1, Deus vai ao profeta Jonas, chama o profeta Jonas e o profeta se levanta e se dispõe, mas para fugir de Deus. Ele foge de Deus. Ele vai para Tarsas, o caminho contrário, pega o navio para tentar ir para lá, mas Deus o pega no caminho como uma grande tempestade. Deus poderia ter acabado com Jonas. Jonas é lançado no mar, a fúria do Senhor cessa e o capítulo 2 é uma poesia. A oração de Jonas, que clama ao Senhor do ventre do peixe, no fundo do mar. E o Senhor, que é misericordioso, irmãos, faz com que aquele peixe vomite Jonas na praia para que ele volte. E no capítulo 3, no início do capítulo 3, nós vemos o Senhor Deus dando uma segunda chance ao seu profeta, para que ele anunciasse a palavra do Senhor. Desta vez o profeta se levanta e ele obedece e ele vai pregar a palavra do Senhor. Aproveitando essa segunda chance, ele prega justamente a mensagem que o Senhor deu a ele. Uma mensagem de condenação, mas tinha uma condição. Se os ninivitas se arrependessem, eles não pereceriam. Se eles cressem, eles não pereceriam. Mas o profeta Jonas, ele é fiel e prega a mensagem que o Senhor Deus deu pra ele. Como vemos, irmãos, nos versículos 1 e 2, principalmente, olha o que diz o texto pra gente, nos versículos 1 e 2 do capítulo 3. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas. Veio a palavra do próprio Deus, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas faz isso, ele pega a mensagem que o Senhor deu a ele. Ele não inventa uma mensagem, ele é obediente e prega a mensagem do Senhor em Nínive. Ainda que o coração dele, irmãos, não estivesse querendo muito que os ninivitas se arrependessem de fato e crescem nessa mensagem, ele prega a mensagem que o Senhor Deus deu a ele. E é fantástico, irmãos, porque ao proclamar essa mensagem, o que o verso 5 diz pra nós. O primeiro verso aqui da nossa perícope diz que os ninivitas creram em Deus. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor. Eles creram e a narrativa mostra pra nós o resumo do que veio depois da fé que eles tiveram em Deus. É interessante, irmãos, porque na língua portuguesa, geralmente, o mais comum é nós vermos o sujeito precedendo o verbo. E é o que nós vemos aqui nas nossas traduções. Os ninivitas creram em Deus. Assim também acontece na língua hebraica, mas neste caso aqui no versículo 5, especificamente no texto original, o verbo vem antes do sujeito. Creram os ninivitas em Deus. Seria a melhor tradução. Isso é importante entendermos, porque quando isso acontece é um recurso hebraico pra dar ênfase no verbo. Então a ênfase aqui é no fato deles terem crido. A ênfase que o texto nos dá é na fé que os ninivitas tiveram. Eles creram verdadeiramente, irmãos. Eles creram em Deus ao ouvir a mensagem do profeta Jonas. Nós vemos também, e é interessante analisarmos isso, que este verbo, este verbo crer, é o mesmo verbo que é usado em Gênesis 15 e 6 pra dizer que Abraão foi justificado pela fé ao crer em Deus. Abraão creu em Deus. É o mesmo verbo que é usado pra Abraão, é usado também para os ninivitas. Mostrando que é a mesma fé, etimologicamente, de Abraão que os ninivitas tiveram. Por que é importante dizermos isso? Porque há muitas pessoas que questionam a fé dos ninivitas, se foi verdadeira ou não. Mas além da ênfase que o texto hebraico dá pra nós nesta fé, nós vemos que é a mesma fé de Abraão. Mas não somente isso, irmãos. Nós vemos essa fé sendo reforçada pelo apóstolo Paulo em Romanos 4.3, quando também fala da fé de Abraão. Mas além disso, na mesma passagem de Mateus 12, em que Jesus, ele fala de Jonas como um personagem histórico, não mitológico, não como uma parábola, mas como alguém que existiu, e essa narrativa é histórica. No versículo 41, o Senhor Jesus diz que os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Meus irmãos, isso confirma ainda mais que a fé que esses ninivitas tiveram foi uma fé real. De tal forma que o próprio Senhor Jesus diz que no dia do juízo eles se levantarão para julgar e condenar estes judeus que o Senhor Jesus estava falando que não creram. Ah, irmãos, é uma fé real que os ninivitas tiveram. 1 Coríntios 6.2, o apóstolo Paulo diz que o mundo será julgado pelos santos. Ou seja, se os ninivitas julgarão o mundo e o mundo será julgado pelos santos, os ninivitas estão contados entre os santos. Tudo isso. Eu estou mostrando, trazendo à tona para os irmãos para dizer, a fé dos ninivitas foi uma fé real. Estes homens creram em Deus após a pregação de Jonas. Talvez os ninivitas tivessem ouvido falar do Deus de Israel anteriormente. Talvez alguns perguntaram para Jonas, fale mais sobre esse Deus. Apresente para nós esse Deus, além dessa mensagem de condenação. Não sabemos de fato o que aconteceu, irmãos, mas eles creram no Deus das escrituras, no Deus verdadeiro. Essa fé dos ninivitas era uma fé real. Não era uma fé de mentira, não foi só uma empolgação. Foi uma fé real que o próprio Deus gerou no coração destes homens. mesmo Jonas, irmãos, pregando mensagem de condenação, mesmo Jonas não querendo a conversão, esses homens creram. Sabe por quê? Porque o poder para o avivamento não está no mensageiro, mas na mensagem. O poder para um verdadeiro avivamento, o avivamento que vem de Deus, a pregação da mensagem fiel para que haja avivamento. Jonas foi fiel, ainda com o coração rebelde, mas foi fiel à mensagem. Ele pregou a mensagem que o Senhor Deus deu a ele. E sabe o que aconteceu? Os ninivitas creram. Os ninivitas se renderam ao Senhor. Os ninivitas creram no Deus de Israel. Como o próprio apóstolo Paulo diz, a fé vem pela pregação. Pregação da palavra de Cristo. Jonas pregou e eles creram, porque Deus fez isso. Deus queria fazer isso e usou o seu profeta. Deus queria fazer isso e levantou o profeta pela segunda vez para pregar a sua mensagem e ele converteu o coração destes homens. Meus irmãos, como é importante entendermos isso. Se nós queremos ver um verdadeiro avivamento, nós precisamos abrir os nossos lábios e pregar fielmente a mensagem do Senhor. Se essa igreja quer receber o avivamento do Senhor, todo aquele que subir nesse púlpito tem que pregar fielmente a palavra do Senhor. Esse é o meio que Deus usa para gerar fé no coração de pecadores. E foi isso que ele fez aqui. Meus irmãos, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele conta uma história muito interessante. Ele diz que, ele conta a história de um sujeito que ele considerava abominável, que pertencia a um clube chamado Clube dos Ateus. Esse Clube dos Ateus existia na Universidade de Oxford, no tempo em que George Whitefield, juntamente com os irmãos Wesley, tinha na mesma Universidade de Oxford, o Clube Santo. E esse rapaz ateu, ele certa vez ouviu George Whitefield pregar a mensagem, o grande evangelista, talvez o maior evangelista, como alguns consideram, depois do apóstolo Paulo, pregou uma grande mensagem e ele resolve, no dia seguinte, no Clube dos Ateus, fazer chacota de George Whitefield. E sabe o que ele faz? Ele sobe num palanque, pede a palavra e começa a imitar George Whitefield. Esse homem imita cada palavra da pregação de George Whitefield. Ele imita cada gesto, cada cara feita por George Whitefield, mas prega exatamente a mensagem que George Whitefield havia pregado. E aí, irmãos, ele mesmo relata que ele começou a empalidecer enquanto pregava a mensagem. Ele parou, se sentou branco e logo confessou àqueles seus amigos ateus que enquanto ele pregava imitando George Whitefield, Deus flechou o seu coração. Deus quebrantou o coração daquele homem, de tal forma que ele se converteu ao cristianismo. Ele se converteu à fé cristã. E o Clube dos Ateus, irmãos, desculpa, se dissolveu. E Charles Spurgeon diz que esse homem, o nome dele era Bristol, esse homem, ele se tornou um grande evangelista, um grande pregador do evangelho e passou também a ser instrumento de Deus para conversão de muitos outros, pregando a mensagem fiel. Meus irmãos, essa história nos mostra que apesar de George Whitefield ser um grande pregador, de ele ter grande capacidade na entrega da mensagem, a mensagem é mais importante que o mensageiro. E Deus levanta grandes avivamentos na história, faz grandes avivamentos na história, quando a mensagem dele, as escrituras sagradas são pregadas com fidelidade. Ah, irmão, como é importante nós entendermos isso. Como é importante, irmãos? Sabe por quê? Isso é encorajador. Isso é encorajador para mim e para você. Porque sabendo que Deus, o avivamento que vem dele, gera fé na palavra e é a palavra que é poderosa, nós podemos abrir os nossos lábios e pregar sem medo. Não depende de nós, depende do Senhor. Nós simplesmente precisamos anunciar e sermos fiéis. E se nós queremos ver avivamento, precisamos abrir os nossos lábios, precisamos pregar a mensagem. Meus irmãos, qual foi a última pessoa que ouviu o evangelho pregado dos seus lábios? Qual foi a última vez que você se preocupou com as pessoas que convivem com você e essas pessoas ouviram o evangelho? Será que você convive com pessoas há mais de seis meses, um ano, que nunca ouviram o evangelho dos seus lábios? Se arrependa e seja encorajado e pregue a mensagem fielmente e creia no Senhor e ele fará o que ele bem quiser. Só pregue, só anuncie essa mensagem que é poderosa. A vida dessa pessoa pode ser transformada, ele que está morto pode receber vida. Basta você abrir os lábios e o Senhor pode fazer grandes coisas. Nós vemos hoje, infelizmente, irmãos, esses movimentos de avivamento, inclusive aqui no Brasil, onde as pessoas dizem ter avivamento porque pessoas estão aderindo o cristianismo, entre aspas. Mas não há pregação fiel da palavra, é impossível, irmãos. Isso não é avivamento que vem de Deus. Isso é avivamento fabricado por homens, é um falso avivamento. É o que nós temos visto. E a pergunta que eu faço é, será que nós recebemos vida verdadeira do Senhor? Será que nós, de fato, cremos no evangelho verdadeiro? Será que nós temos anunciado também para que vejamos o avivamento do Senhor? Pensemos nisso, irmãos. E até nos ajuda a discernir o verdadeiro avivamento. Mas se queremos ver avivamento, precisamos pregar. E o Senhor mesmo é quem gera fé na palavra, nos corações de pecadores. Preguemos a palavra, irmãos, como o profeta Jonas pregou. E Deus pode fazer grandes coisas. Peço perdão aqui com as folhas. Resolvi pregar de uma forma diferente, com o manuscrito. mas tudo bem. Em segundo lugar, irmãos, em segundo lugar, o avivamento que vem de Deus, além de gerar fé na palavra de Deus, o avivamento que vem de Deus gera arrependimento como evidência da fé. Por favor, peço que os irmãos leiam os versos 6, 7, 8 e 9. 1, 2, 3, podem ler. E aí E aí E aí E aí E aí Verso 9 Amém, louvado seja Deus Irmãos, esses quatro versos que nós lemos agora, que vocês leram É como se fosse um resumo da consequência da fé que esses homens tiveram Nós vemos no verso 5 O texto dizendo para nós que os ninivitas creram em Deus Ou creram os ninivitas em Deus Melhor tradição E proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor Então desde o maior, o rei de Nínive, ou um grande governador Provavelmente era um grande governador Pois Nínive era a capital da Síria, as capitais não tinham reis Havia só um rei nacional Mas talvez fosse um grande governador, um homem mais importante da capital Ele creu e também o maior dos servos de Nínive também creu Foi do maior até o menor E a partir do verso 6 até o verso 9 nós vemos o detalhamento Das evidências da fé Do arrependimento destes homens Ele diz que chegou esta notícia ao rei de Nínive Ele levantou-se do seu trono Tirou de si as versos reais Cobriu-se de pano de saco E assentou-se sobre cinza Meus irmãos É maravilhoso o que nós vemos aqui Quando olhamos para os verbos deste versículo 6 É interessante observarmos o movimento que o rei faz Após ouvir a mensagem E crer verdadeiramente na mensagem Sabe o que acontece com esse rei? Olha só esses quatro verbos Levantou-se do seu trono Tirou de si as vestes reais Cobriu-se de pano de saco E assentou-se em cinza Quatro verbos que mostram O movimento desse rei Que sentado no seu trono Reinava, governava sobre a capital Nínive Ele se levanta Sentado era a posição Que mostrava que ele era rei Que ele governava Que ele era um grande governante Ele se levanta Mas não somente isso Ele tira de si As vestes reais As vestes reais eram uma espécie credencial Para mostrar esse é o rei mesmo É só ele que tem acesso a essas vestes É só ele que tem essas vestes Mas ele tira de si Mas não somente isso, irmãos Ele veste-se agora de pano de saco Que era uma roupa Para mostrar a contrição Todo o oriente naquele tempo Isso era comum Nas várias culturas Inclusive na cultura dos assírios Ele se veste de pano de saco Para mostrar Eu me humilho Mas não somente isso, irmãos Ele que estava no seu trono vestido Ele se assenta no chão Nas cinzas Para mostrar Eu estou extremamente humilhado Do trono ao pó Das vestes reais A pano de saco Mostrando que esse rei Se quebrantou verdadeiramente Escutem só E gravem isso, irmãos Quando Deus quer Não há rei na terra Que não se curve Diante do rei dos reis Gravem isso Quando Deus quer Não há rei na terra Que não se curve Diante do rei dos reis E um dia, irmão Um dia Todos se curvarão Tenha certeza disso Se não no tempo presente Pela conversão Porque aqueles que se convertem Como este rei Se curva diante do senhor Será no último dia Na condenação Mas todos Se curvarão Mas durante a história O senhor vai fazendo Com que pessoas Que são rebeldes a ele Se curvem Se rendam Creiam nele E abandonem os seus maus caminhos E é justamente isso Que o verso 7 e 8 Mostra pra nós Ele mostra que o rei Manda proclamar E divulgar Que todos Todos os habitantes De Nínive Deveriam Se vestir de pano de saco Fazer jejum E clamar Fortemente a esse Deus O Deus de Israel O Deus que eles passaram A crer Toda a cidade de Nínive, irmãos Talvez Provavelmente Cerca de 500 mil Habitantes Se curvaram E oraram Oração de contrição Quebrantados Diante do senhor Talvez tenha sido A maior reunião De oração Já existente Na história Aproximadamente 500 mil pessoas Imagina Orlando 500 mil pessoas Orando Confessando Seus pecados E clamando a Deus Ó senhor Tenha compaixão De nós Somos pecadores Nós nos arrependemos Do mal que temos feito Pedimos que o senhor Tenha compaixão E tenha misericórdia Esses homens Exclamavam ao senhor Além disso O rei convoca Todos, irmãos Para que abandonem Seus maus caminhos E sua violência Meus irmãos Esses ninivitas Creram e se arrependeram Esses ninivitas Eram aqueles Que faziam parte Do povo assírio Povo cruel Povo mau Povo guerreiro Que ia para as batalhas Irmãos E torturava Por prazer Os seus inimigos Estes homens Para vocês terem uma ideia Quando pegavam Seus inimigos Ao invés de só matar Seus inimigos E conquistar Por serem cruéis Coração ruim Eles cortavam as mãos Dos seus inimigos Já detidos Já imobilizados Já sem defesa Vazavam os seus olhos Cortavam suas orelhas E línguas Simplesmente por crueldade Para ver seus inimigos Sofrerem É justamente Esses homens maus Que se convertem Dos seus maus caminhos Isso aqui Nos ensina mais uma coisa Além de vermos Que o poder Está na palavra Irmãos Por estar na palavra Quando Deus quer Não há homem cruel Não há homem Mal demais Viu demais Que não se arrependa Que não Que não se volte Dos seus maus caminhos Quando o avivamento Vem de Deus Tenham certeza Os homens creem na palavra E como evidência Dessa fé Eles se arrependem Dos seus maus caminhos A sua história É mudada A sua conduta É mudada O seu coração É transformado As suas inclinações São outras E foi justamente isso Que aconteceu Com esses ninivitas Que outrora Eram homens cruéis Temidos Maus O verso 9 Ainda mostra pra gente Que esses homens Não exigiam Nada de Deus Eles clamaram a Deus Pela possibilidade Quem sabe o Senhor Se arrependa do mal Que diz Que nos faria Quem sabe Eles entenderam Quem eles eram Pecadores Merecedores de condenação Que se Deus os condenasse Deus simplesmente Estaria exercendo A sua justiça Mas também entenderam Que Deus Era um Deus misericordioso Um Deus gracioso Um Deus que perdoa Um Deus que é perdoador Um Deus que poderia Mudar a história deles Um Deus que poderia Olhando pra humilhação deles Olhando pra um coração Que compreendeu Quem era Deus Mudar a história Desses homens Ah, meus irmãos Isso mostra a fé verdadeira Da parte desses homens Não era um avivamento Desse que nós vemos Onde as pessoas Exigem tudo de Deus E batem o pé pra Deus E Deus tem que fazer As suas vontades Não Não era esse tipo De avivamento Era avivamento Com corações quebrantados Com mudança de direção Irmãos, na sua carta Tiago diz Que a fé verdadeira Ela vem seguida de obras Nós somos justificados Pela fé Mas a fé verdadeira Vem seguida de obras As obras são evidências De uma fé verdadeira Ele diz Tiago 2,17 Que a fé sem obras É uma fé morta Não é uma fé que salva Se nós vemos movimentos Por aí Pessoas dizendo Que agora eu sou cristão Mas não tem mudança de vida Duvide da sua fé Pode ser que ela Não tenha crido verdadeiramente Pode ser que ela Até tenha ouvido falar Intelectualmente Compreendido O evangelho verdadeiro O evangelho de Cristo Mas se não há mudança Ela não creu nesse evangelho Que ela compreendeu intelectualmente A fé verdadeira Traz mudança de vida A fé verdadeira Gera arrependimento O arrependimento É evidência dessa fé E foi justamente O que aconteceu Com os ninivitas Eles evidenciaram A fé verdadeira deles A partir do arrependimento De fato Deus converteu Esses homens Por meio da palavra Jonathan Edwards Se tivesse visto isso E com certeza Leu sobre isso Consideraria Eu não vi nada dele Falando sobre Mas ele consideraria E eu creio que considerou Esse um verdadeiro avivamento Porque tem critérios É o avivamento Que vem de Deus Certa feita Irmãos Eu estava numa Reunião De amigos Para estudo bíblico No qual Um rapaz Ele propôs Essa reunião Com seus amigos Após ele ter se convertido Ele pegou A maioria desses amigos Eram ímpios Descrentes E ele reuniu Esses amigos E eu estava Nessa reunião Quando reunido Com esses amigos Certa vez Ele perguntou De um por um Por que você crê Que a Bíblia É a palavra de Deus E aí cada um Ia dando as suas respostas Até que chegou Num determinado Rapaz destes E ele disse Eu creio Que a Bíblia É a palavra de Deus Porque eu vi O que Deus Fez Na sua vida Meus irmãos Todos nós Ficamos atônitos Parados Sem palavra Sabe por que? Porque Isso é coisa De Deus Obviamente Mas esse rapaz Creu E a fé dele Foi evidenciada Pelas suas obras E esse outro rapaz Confirmou isso Ao falar que Creu Cria que a Bíblia Era a palavra de Deus Porque viu O que a Bíblia fez A palavra do Senhor fez Na vida daquele homem Ah meus irmãos Será que as pessoas Que nos conhecem Podem olhar pra nós E dizer Esse de fato É um homem de Deus Essa é uma mulher De Deus Eu convivi com ele Eu convivi com ela Eu vi quem ele era Eu vi quem ele era Mas após crer Nesse evangelho Que ele tanto diz A vida dele Foi transformada Será que as pessoas Podem olhar pra nós E dizer isso de fato Irmãos Será que nós Que estamos sentados aqui Que nós passamos Por um verdadeiro avivamento Nós recebemos vida Do Senhor Quando estávamos mortos Ou será que nós Só estamos compreendendo Cada vez mais Intelectualmente As coisas acerca da palavra Mas isso não tem nos mudado Ah meus irmãos Olhemos pro nosso próprio coração O que esse mundo diz Ao olharmos pra nós Que nos dizemos cristãos Será que nós somos Iguaizinhos A todo mundo Fazemos as mesmas coisas Será que vivemos Uma vida dicotômica Onde aqui nós Adoramos a Deus Cantamos louvores E quando saímos pra fora Dessas paredes Nós vivemos como Qualquer um outro Deste mundo Como temos vivido Irmãos Os ninivitas Creram verdadeiramente A fé deles Foi evidenciada Com arrependimento Com mudança de vida E quando eu olho pra isso Meu coração treme Irmãos Eu paro e penso Como nós temos vivido Como nós temos agido Será que temos refletido A Cristo verdadeiramente Como temos vivido Irmãos Começar por nós Olhemos Será que temos refletido A luz de Cristo Nesse mundo de trevas Como é que você tem tratado A sua esposa Na sua casa Você que é casado Como é que você tem tratado Seus filhos Esposa Como você tem tratado Seus filhos Seu marido Filho Como você tem tratado Seu pai Não adianta vir aqui Levantar as mãos Pro alto Cantar louvores lindos Não adianta Simplesmente isso Como o Senhor disse Lá no livro Do profeta Isaías É abominável O culto das pessoas Que cantam Fazem todo o ritual Direitinho No culto Mas vivem lá fora Como se Deus não existisse Como você se comporta No trabalho Homem Você fica flertando Com as mulheres No seu trabalho Mulheres Você fica dando bola Vocês ficam dando bola Para os homens No seu trabalho Se alguém te oferecer Uma vantagem Para fazer algo errado Você vai lá e faz Como você tem se comportado Você tem sido exemplo Com seus amigos O que as pessoas Têm ouvido Dos seus lábios Quais as piadas Que você ri O que você conta Como seus amigos As pessoas com quem você Convivem Vem em você As suas diversões Como você Usa o seu tempo De diversão Você fala do Senhor Para as pessoas Como você usa O seu dinheiro Será que você tem Agido E usado O seu dinheiro Com ganância Querendo mais e mais Não sendo generoso Não usando Para a glória de Deus Sendo avarento Como irmãos Nós temos refletido A fé que dizemos ter Sim É importante Como vimos no primeiro ponto O conteúdo é essencial O evangelho Da graça de Deus O evangelho Que diz Que o filho de Deus Jesus Cristo Veio a esse mundo E morreu pelos nossos pecados Sendo o próprio Deus perfeito Nos substituiu Na cruz do Calvário Mas ressuscitou Vivo está Voltará Para julgar Vivos e mortos E restaurará Toda a sua igreja Com a sua obra Esse é o evangelho Que cremos E temos que crer Mas não basta Só saber ele intelectualmente Ele tem que mudar As nossas vidas Nós devemos entregar As nossas vidas Aquele que entregou A vida por nós Menos que isso Não basta Menos que isso Não pode ser Temos que entregar Nossa vida Com arrependimento Com fé Com mudança de vida Irmãos Ai irmãos O Senhor nos traga Um verdadeiro avivamento Com fé na palavra Com mudança de vida Por entender E crer verdadeiramente Na palavra Mas em último lugar Caminhamos aqui Para o último ponto O avivamento Que vem de Deus Além de gerar Fé na palavra de Deus Além de gerar Arrependimento Como evidência Da fé Muda A história Do pecador Muda A história Do pecador Leiam por favor Para mim O verso 10 1, 2, 3 Podem ler Louvado seja Deus Irmãos Percebam O que o texto Nos diz Que Deus Viu meus irmãos O arrependimento O que eles fizeram Como se converteram Do seu mau caminho Esses homens Se converteram Verdadeiramente Essa ideia Reforça O que já vimos Nos versos anteriores Mostra que Deus Sim está atento Aos pecados De cada um de nós Como estava Atento aos pecados Dos ninivitas Deus ia julgar eles Ia condenar Mas Deus também Está atento Ao nosso arrependimento Irmãos Deus está de olho Deus quer Que nos arrependamos Ele viu Sim o pecado Mas viu o arrependimento Desses homens E esses homens Eles não simplesmente Falaram da boca pra fora Deus aqui não diz Eu vi o jejum Que vocês fizeram Eu vi o pano de saco Que vocês vestiram Eu vi que até Os animais de vocês Não comeram Eu vi isso Não é isso que Deus Está falando Foi importante Que eles fizessem isso Sim Era importante o rito Como evidência Do arrependimento Verdadeiro Sim Mas o que Deus Olha é a mudança Dos maus caminhos Por isso que eu digo Que não adianta Estarmos aqui Cultuando Se não temos Abandonado Os nossos maus caminhos Deus olha É o mau caminho Que nós abandonamos Essa é a verdadeira Evidência da fé E Deus é quem Gera essa fé Mudando a história Desses homens No tempo presente Mas também mudando Para toda a eternidade Louvado seja Deus Irmãos Porque o verdadeiro Avivamento O avivamento Que vem de Deus Muda a história Do pecador No presente E para todos sempre Olhemos a continuidade Do verso 10 Como vocês já leram Eu repito E Deus se arrependeu Do mal que tinha dito Lhes faria E não fez A vida desses homens Foram transformadas Mas a condição deles Diante de Deus também Eles não passaram mais Pela condenação Que Deus disse Traria a eles Deus mudou A história desses homens Para todos sempre Foi uma mudança Verdadeira E é importante Entendermos aqui Que obviamente Quando o texto Diz para nós Que Deus se arrependeu O arrependimento de Deus Não é como o arrependimento Do homem Aqui nas escrituras Porque o arrependimento Do homem É por uma má obra Que ele faz O arrependimento do homem É pelos seus pecados Mas Deus não peca Deus ele simplesmente Muda uma ação boa Que ele faria Porque a justiça dele Seria cumprida Quando ele condenaria Os ninivitas Para uma outra ação boa Que é se compadecer deles Não é como o nosso Não é como o nosso arrependimento E talvez E eu entendo isso Que Deus use Esse termo Nas escrituras sagradas Deus usou esses homens O profeta Provavelmente O profeta Jonas Como muitos dizem Que escreveu esse livro Para colocar essa palavra Como arrependimento de Deus Porque ele quer Comunicar de maneira fácil A sua ação Para o homem É aquilo que nós chamamos De antropomorfismo Deus usa A linguagem humana Para se fazer Bem inteligível Comunicável Aos seres humanos Há diversos desses exemplos Nas escrituras sagradas Nós bem sabemos Por exemplo Como diz o texto De números 23, 19 Que Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Aí você pode pensar Ué, a Bíblia tem contradição? Deus não é filho do homem Para que se arrependa Mas o texto diz Que ele se arrependeu Não, ele está usando o termo Não nos termos do homem Porque ele não tem pecado Mas é outro tipo de arrependimento É uma mudança de ação De uma boa Para outra boa É como um adulto, irmãos Que Condiciona o seu vocabulário Para se fazer entendido A uma criança Eu não converso com minha filha Que nem um ano tem Da mesma maneira Que eu converso com minha esposa Tem que usar outro tipo de palavra Nós não conversamos com nossas crianças Pequenas Como nós conversamos com adultos Nós nos rebaixamos E é isso que Deus faz Ao usar esse termo Do arrependimento E é isso que é o antropomorfismo E nós temos que entender também Que nas escrituras, irmãos A maioria das profecias Para aquele povo Naquela época Elas eram condicionais Por isso que o profeta Ele falava da condenação de Deus Do julgamento de Deus Mas ele sempre dizia Porém, se se arrepender Se vocês se voltarem Dos seus maus caminhos O Senhor Tratará vocês de outra maneira Não condenará Não julgará vocês Vocês não pagarão Pelo que vocês fizeram Se vocês se arrepender Como diz o texto de Jeremias 18, 7, 8 Prestem atenção O que diz o texto No momento em que eu falar Acerca de uma nação E de um reino Para o arrancar Derribar e destruir Se a tal nação Se converter da maldade Contra a qual eu falei Também eu me arrependerei Do mal que pensava fazer Então as profecias Elas eram condicionais E essa profecia Na mensagem de Jonas De que eles seriam condenados Era condicional E se eles crescem verdadeiramente Se arrependessem Deus não os condenaria E aqui reforço O nosso argumento Lá do primeiro ponto Se Deus tivesse visto Que era uma fé falsa No coração destes homens Ele não deixaria De condená-los Mas foi uma fé verdadeira Por isso Deus muda A condição destes homens Deus muda a história Desses homens Diante dele Deus assim Irmãos Mostra a sua graça Deus não precisava Ter misericórdia Desses homens Mas Deus mostra Sua graça Sua misericórdia Outrora Irmãos No próprio livro de Jonas O próprio Jonas Havia sido lançado no mar Por causa dos seus pecados Mas diante do arrependimento Dos ninivitas É Deus quem lança agora No mar Os pecados dos ninivitas Deus é um Deus perdoador Deus é um Deus Que se compadece Deus é um Deus Que se nós Pregarmos a palavra Pessoas se arrependeram De seus maus caminhos Crerem nele Verdadeiramente Serão perdoadas E isso por causa De Cristo Irmãos O perdão que Deus dá Inclusive para os ninivitas Não é simplesmente Deus deixar de fazer O que faria E esquecer a dívida Que esses homens tinham Alguém pagou a dívida Esse alguém foi Cristo Irmãos Todos os homens Desde o Antigo Testamento Novo Testamento Antiga Aliança Nova Aliança Todos nós hoje Desde Adão Após o Éden Todos os que são salvos São salvos Por meio de Cristo E é por isso Que podemos crer E nos arrepender Crer em Cristo Jesus Como nosso Salvador Como nosso Senhor Como aquele que veio E de fato levou Sobre si os nossos pecados E nós teremos A nossa história mudada No presente diante de Deus Porque nós que éramos Filhos da ira Se crermos no Senhor Passamos a ser considerados Seus filhos E também para toda A eternidade Porque não sofreremos A condenação Não sofreremos A condenação Quando Davi pecou Irmãos Horrivelmente Adulterio Homicídio Após se arrepender Deus o perdoa E nós vemos No relato No verso 17 Do Salmo 51 O próprio Davi Dizendo Sacrifícios agradáveis A Deus São o espírito quebrantado Coração compungido E contrito Não desprezará Ó Deus Deus não despreza Irmãos Coração contrito Arrependido Verdadeiramente Por isso Por isso Precisamos crer E nos arrepender Pois Deus Não nos desprezará Deus de fato Mudará a nossa história Diante dele mesmo De condenados Para justificados Daqueles que mereciam Pagar pelos seus pecados Para aqueles que foram Absolvidos Porque outro Pagou E eu digo Para vocês Irmãos Como foi Com os ninivitas E como foi Com Davi Continua sendo Conosco Com cada um De nós Estávamos mortos Em nossos delitos E pecados Éramos merecedores Da condenação Mas Deus Nos deu vida Gerando fé Na sua palavra E arrependimento No nosso coração Mudança De vida Por isso A nossa história É mudada diante dele Desde já E para todos sempre Todos nós Que cremos no Senhor Temos nossas histórias Mudadas para todos sempre E sabe por que Que isso acontece? Porque a história De outro Não foi mudada Porque a história De outro Não teve Um final diferente Do que Deus Havia dito que faria Ele até orou Clamando ao Senhor Senhor Se possível Passa de mim Esse cálice Mas Deus Não mudou A sua história O cálice Que Deus Disse Que derramaria Sobre ele Por causa Dos pecados Dos homens Foi derramado De fato Até a última gota Porque a história De Jesus Não foi mudada Porque ele Foi até o final E verteu O seu sangue Cada gota Nós podemos Nos arrepender Nós podemos Crendo nessa verdade Nos arrepender E diante E diante de Deus Meus irmãos Não mais Seremos condenados E pagaremos Pelo nosso pecado Para toda a eternidade Mas teremos vida No nome do Senhor Jesus Para todos sempre E é isso Que o avivamento Que vem de Deus Faz na nossa história É isso Que o avivamento Que vem de Deus Faz na nossa vida E eu concluo Dizendo Você que está aqui hoje Que ainda não creu no Senhor Talvez você não saiba Por que você veio aqui hoje Talvez recebeu um convite Talvez um amigo Pediu para você vir Talvez você Viu a igreja Ficou sabendo Por meio da internet Está aqui hoje A Bíblia diz que Deus é soberano Você não está aqui Por um acaso Deus o trouxe aqui E se você ainda não creu Eu queria dizer para você Você pode ser avivado Você pode receber vida Se você ainda não creu Você está morto Mas você pode receber vida Hoje Hoje você pode receber vida Creia no Evangelho De Jesus Cristo Creia que Jesus Cristo Veio de fato a esse mundo Para pagar o seu pecado Creia nessa mensagem maravilhosa Na boa notícia De que você não poderia Salvar a si mesmo Mas em Cristo Você é salvo Creia nisso irmão Creia nisso meu amigo Você que está aqui E ainda não creu Se arrependa Dos seus maus caminhos Abandone a vida Que você estava levando E passe a viver A vida do Senhor E tenha sua história Mudada Hoje mesmo Agora mesmo Diante do Senhor A partir do momento Que você crê Você é justificado Diante de Deus E Ele te tem por filho E não somente hoje Mas sua história Mudada para toda a eternidade Para todo o sempre Creia no Senhor E você Meu irmão Minha irmã Que já faz parte Dessa igreja Ou as vezes É de outra igreja Está aqui hoje Já crê no Senhor Seja despertado Para a vida Seja despertado Para a vida Saia da mornidão Espiritual Da frieza Clame ao Senhor Por um reavivamento Pegue essa mensagem Que você diz Crê Creia verdadeiramente Viva inteiramente Para o Senhor Consagre a sua vida Para o Senhor Não se acomode A viver uma vida Fria Frívola Rasa Viva intensamente Para o Senhor Reassuma um compromisso Verdadeiro Irmão Minha irmã Aproveite Esse início de ano Não para fazer Um compromisso Para esse ano De 2021 Mas para toda a vida Para toda a eternidade De servir o seu Deus Que entregou o seu Filho Por você Faça isso Mude Diante de Deus A sua história Aqui e agora Largue a timidez De viver a vida cristã De maneira tímida Pregue o Evangelho Viva o segundo Evangelho E glorifique o nome do Senhor Seja sal Nesse mundo Podre Seja luz Nesse mundo de trevas E todos nós Oremos Para que o Senhor Traga Verdadeiro avivamento Para que Ele Rasgue os céus E derrame sobre nós O seu Espírito Para que experimentemos O avivamento Que vem de Deus Oremos irmãos Oremos Eu gostaria de Sem constrangimento Pedir para você Que talvez Que talvez Ainda não entregou Sua vida ao Senhor Não creu verdadeiramente No Senhor Jesus Como seu Salvador Se você quiser fazer isso Aí no seu lugar mesmo Dobre os seus joelhos Entregue sua vida ao Senhor E clame pelo avivamento do alto E você que já crê no Senhor Se tem vivido de maneira tímida Dobre os seus joelhos também E clame ao Senhor Deus eu quero viver De maneira diferente Eu quero viver uma vida Verdadeiramente Como quem creu E se arrependeu E teve mudança de vida Teve mudança de história E oremos Irmãos E oremos Senhor Deus Amado Pai Ó Deus Te louvamos Pela Tua Palavra Senhor Te louvamos Ó Deus Porque Este texto Que lemos hoje Não é uma parábola Não é um mito Não é Ó Deus Um conto Não Ó Deus É história real É uma narrativa histórica Que o Senhor mesmo Ó Deus Providenciou Para que acontecesse Na história E o Senhor Olhou para esses homens Pecadores Pai De Nínive Teve compaixão deles O Senhor Olhou para eles E resolveu Por graça Salvá-los Ó Deus E derramou sobre eles Um avivamento Ó Deus Derramou vida Do Espírito Santo Do Senhor Sobre eles De maneira que eles Creram na mensagem Eles se arrependeram Dos seus maus caminhos E tiveram suas histórias Mudadas Ó Deus O meu clamor Nesta noite Ó Pai É que o Senhor Mude a nossa história Aqui No século XXI No ano de 2021 Aqui no Guará Na igreja presbiteriana Do Guará Ó Deus Se há alguém aqui Que ainda não se rendeu Ao Senhor O Senhor Que gera fé Nos corações Gere fé Ó Deus Gere vida No coração Daquele que está morto Faça com que ele Creia no Senhor Jesus No Evangelho de Cristo Se arrependa Dos seus pecados E certamente Terá garantia De uma transformação De uma vida De uma história Mudada diante do Senhor E viverá agora Mas também Para todos sempre Na tua presença Será reconciliado Ó Deus Então aviva Dê vida A estes Ó Deus Que aqui estão Que creem Verdadeiramente Que ainda não creram Pai E aqueles Ó Deus Que já creem no Senhor Mas tem vivido Vidas mornas Pai Vidas frias Ó Deus Que não tem Se impressionado Com o Evangelho Do Senhor Que não tem buscado A tua face Dia a dia Que não tem Ó Deus Mostrado Evidenciado A verdadeira fé Por meio das boas obras Por meio de Arrependimento Que o Senhor Transforme os corações Ó Deus Apesar de mim Ó Deus Assim como o Senhor Usou o Jonas Apesar dele Ó Deus Usa essa mensagem Para despertar O teu povo Usa essa mensagem Para despertar A tua igreja Usa essa mensagem Para despertar A igreja Presbiteriano do Guará 2 Ó Pai Quem sabe A partir De um reavivamento Começando aqui O Senhor Não mude a história Do nosso Guará Do nosso Brasília Ó Deus Ó Deus amado Clamamos Ser conosco Pai E mude a nossa história Unicamente Para a honra E glória Daquele que se entregou Por nós E possibilitou Mudança de vida Venha sobre nós Pai É a nossa oração No nome de Jesus Amém Pai